oi aqui vale de brema e seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal mozbitcoin o canal aí que te ensina sobre o bitcoin e criptomoeda então se você quer aprender mais sobre o bitcoin e criptomoeda então fique ligado aqui o canal mozbitcoin então é já que fiquei muito tempo aí sem trazer um vídeo aí para você então hoje decidi trazer esse vídeo aqui para você então qual é a melhor forma aí de aprender sobre criptomoeda aqui em moçambique então é antes de falar sobre o tema 2 vamos lá ver aí o preço do bitcoin essa semana aí é eu sei que demorei muito para trazer aí para você para mostrar sobre o preço do bitcoin mas se você quer ver o preço do bitcoin é você pode entrar também nesse site aqui tá bom para você estar sempre atualizado o preço do bitcoin é esse site aqui traz informações aí de preço atualizado tá bom então tá aqui esse o preço é dessa semana aqui do do bitcoin então chegou o momento de que o bitcoin é chegou a bater aí uns nos 38 aqui 38.500 acho esse dia aqui chegou a bater 38.500 aí tipo teve uma queda mesmo muito grande então eu não acompanhei ainda não acompanhei bem as notícias o que fez com o que acontece essa queda aqui mas teve essa baixa aqui é aquilo que eu falo essas baixas aqui é normal no bitcoin então é aquilo sempre que eu alerta para vocês aproveite sempre na baixa né pagar comprar mais um pouco de bitcoin não precisa comprar uma quantidade de maior de uma única vez tá bom então você pode comprar pouco e vai guardando um pouco pouco a pouco se pelo menos você tirar 500 medicais e comprar Bitcoin cada mês fazer uma pequena poupança aí em criptomoeda isso poderá te ajudar aí futuramente tá bom então tira um pouco né não precisa tirar e todo o dinheiro que você é que corresponde a toda a sua renda né mas sim pode tirar separar separar um pouco né como diz ele separa como se fosse para separar aí um dízimo aí é a décima parte aí para fazer suas poupanças em Bitcoin tá bom então vamos lá voltar aqui ao tema do hoje tá bom então qual a melhor forma de aprender sobre criptomoeda qual a melhor forma de aprender sobre esse universo de Bitcoin já que muita gente aqui em Moçambique ainda não sabe muito bem sobre essa essa coisa de criptomoeda quanto mais você pesquisa sobre esse mercado de criptomoeda você se deparou com muitas informações muita coisa sobre sobre essa coisa de de Bitcoin às vezes você se deparou com um site de burla que te fala sobre Bitcoin exemplo a tipo tem algumas pessoas só conheceram Bitcoin através daquele site aí de burla tá bom então qual é a melhor forma de aprender sobre esse universo de Bitcoin então eu vou falar como uma das formas que que eu aprendi nesse universo de criptomoeda tá bom então vou falar da forma como eu aprendi então eu não sei se vai ser a melhor forma para si mas essa foi a única forma que me fez eu aprender muito bem sobre esse universo de criptomoeda sem que eu tenho muitas dúvidas tá bom porque olha eu hoje posso ser posso dizer que sei sobre criptomoeda sei sobre Bitcoin mas normalmente na verdade na verdade eu cada dia me vejo que não sei nada porque o mundo de criptomoeda o mundo do Bitcoin cada vez mais tem novas coisas de entrada tem muitas atualizações acontecendo no mercado porque de criptomoeda no próprio no próprio Bitcoin há muitas atualizações anos acontecendo sim tem atualizações que tem demorado tudo mais mas o Bitcoin ele sempre muda tá bom então tem que ficar é tem que ficar atento a isso então qualquer pessoa que diz que eu sou eu conheço bem Bitcoin na verdade essa pessoa não sabe nada tá bom porque acontece muitas mudanças aí no Bitcoin que que podem te surpreender a cada dia tá bom então por isso que não é qualquer pessoa que pode dizer que eu sei tudo sobre Bitcoin tá bom então tem muitas atualizações que tem acontecido sobre Bitcoin para você entender da melhor forma sobre esse mercado de criptomoeda desse mercado de Bitcoin você precisa tirar um tempo tá bom tipo tirar mesmo mesmo que seja uma hora de tempo ou duas horas de tempo você se faz dar uma sentada você só pesquisar sobre Bitcoin e criptomoeda você tem que se tem que dar essa sentada aí para só aprender sobre isso tá bom se você achar que assistir um vídeo um tipo um vídeo aí de quatro minutos assistir uns quatro minutos e depois indo saltar 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 achar que você vai entender alguma coisa não você não vai entender nada um dos primeiros passos que eu sempre alertei é você ter uma carteira carteira onde você possui as chaves privada tá bom então bom tem um vídeo aí no canal onde eu ensino como você cria uma carteira aí de criptomoeda aquela carteira aí não é tipo não é a única que existe no mercado de cripto mas sim eu usei aquela como exemplo como a mais simples existe várias carteiras aí no mercado tá bom então vou tentar vou vou trazer um vídeo aí onde vou mostrar aí as diferenças das carteiras qual é mais segura qual é menos segura já vou fazer um vídeo sobre isso que pode vir de para facilitar é você entender melhor sobre essa essa parte de carteira aí de criptomoeda tá bom então um dos passos também você tem que saber sobre burlas que acontece tá bom como vocês viram eu fiz aquele vídeo de alerta que é muito moçambicano já que era naquele tipo de gol porque são muitas pessoas que vem até mim me perguntando sobre aquele tipo de site que eu falei naquele vídeo aí então muita gente me pergunta sepa se esse site paga tudo mais é alerta se alerta é seguinte qualquer pessoa que te pede que você tipo de pede seus bitcone pede para que você me transfira Bitcoin é tipo um site que aparece aí é para transferir a Bitcoin para você ganhar isso para que você ganhar aquilo você já deve ter um pé atrás tá bom então tem site que você quer fazer pagamento em criptomoeda isso já é outro assunto mas esses sites que te prometem assim rendas absurda tudo mais então você já deve colocar um pé atrás tá bom deve tomar esse cuidado aí por isso é uma das melhores formas também é sempre pesquisar sobre o tipo de fraude que acontece tipo de burlas que acontece no mercado na parte de de Bitcoin tá bom e por isso que muita gente a gente quando ouve Bitcoin acaba já ficar a imaginar que é algo malicioso e algo de criminoso e algo de ladrões tudo mais porque por causa dessas burlas que tem acontecendo aí no mundo digital na parte aí de criptomoeda mas isso não tem nada a ver com Bitcoin não tem nada a ver com o tipo de moeda porque o Bitcoin foi criado e lançado na rede tá bom então aqui pessoal pode participar na rede então outras outras pessoas são oportunistas tenta aí roubar arrancar os Bitcoin é tipo nas mãos dos outros tá bom e aí que eu fiz aquele vídeo como você pode adquirir Bitcoin eu falei você pode adquirir através de fazendo negociações e no dia a dia você pode criar um negócio lá fora na sua zona na sua cidade se cria um um negócio e você fala que aceito e pagamento em criptomoeda aí você pode começar aí até seus a ter Bitcoin de algumas pessoas que vão querer pagar por um tipo de moeda vão querer pagar com Bitcoin e elas pagam e você começa aí a ter criptomoeda começa a ter aí Bitcoin através da emprestação aí de serviço e muito mais tem mais coisas aí que você pode pode facilitar você começar a pagar até seus bitcoins tá bom então é assim que você vai aprender é essa é a melhor forma que você precisa aprender aí tira um tempo tira uma hora de tempo duas horas tempo para você só aprender na parte de criptomoeda quatro minutos cinco minutos você assistir um vídeo não vai te garantir que você aprendeu alguma coisa sobre aquilo que muda porque cada dia que você vai se vai se interar mais sobre esse universo de criptomoeda você vai se deparar com novas coisas vai se deparar com novas informações então isso vai te deixar com mais dúvidas tá vendo e até vai fazer com que você queira desistir sobre esse universo de criptomoeda esse universo de Bitcoin mas não desista agora esse universo aqui é muito grande assim é muito complexo mas é se você entender o básico vai ser fácil você já acabar as próximas informações as próximas atualizações tá bom se esforce para entender o base se esforce para entender o o básico eu sei que tem pessoas aí reclamar seus vídeos demora muito tem 15 minutos tudo mais olha não reclame é assim que eu aprendi eu assistindo vídeo de 20 20 minutos é até isso aqui de 15 minutos 9 minutos que eu fico aqui falar para você é pouco eu assisti a vídeo mesmo de uma hora só para aprender para entender esse esse universo aí de que até hoje eu estou assistindo vídeo para assistir alguns vídeos de outros canais para aprender mais ainda sobre esse universo de criptomoeda então cada dia entra uma informação entre novas atualizações então eu sempre tento me informar mais então espero que esse vídeo aqui tenha sido autoexplicativo para si então aguardo os próximos vídeos sempre vou trazer vídeos para tentar aí te ensinar para tentar te ajudar aí a você caminhar nessa jornada aí no mundo de criptomoeda e aqui no vídeo com então não se esqueça de se inscrever de like é isso ajuda o canal também dá mais relevância esse canal aqui no YouTube tá bom então até o próximo vídeo